Pode vir mulher Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o pai pai quer Pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o pai pai quer Eu gosto de mulher que seja loura morena Grande ou pequena, venha de onde vinha Eu gosto de mulher sentada debaixo do pé Seja por baixo, por cima, o importante é ser mulher Pode vir mulher Pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o pai pai quer Pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher a pé Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o pai pai quer Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o papai queim Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher Pode vir mulher da rua, pode vir do cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com o papai queim Gosto de mulher que seja loura morena Grande ou pequena, bem a dia onde vinha Eu gosto de mulher, sentada de quatro pés Seja por baixo possível, importante é ser mulher Pode vir mulher, pode vir mulher Pode vir mulher de carro, pode vir mulher Pode vir mulher da rua, pode vir cabaré Sendo mulher vale a pena, pode vir com papagué O homem é bom, o homem é espetacular Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Agitar a galera e balançar a multidão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Pra agitar a galera e balançar a multidão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Pra agitar a galera e balançar a multidão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Pra agitar a galera e balançar a multidão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão Pra agitar a galera e balançar a multidão Bora lá Bora lá E a galera e balançar a multidão Eu vou tocar um choque, pisadinho e rondeirão E as novinhas vai descendo e subindo até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Eu quero poesia, escuto roupa nova Vou de javã, os cara que eu sou fã Eu tô novinho, solteiro na parada Tô nem aí pra nada, eu quero é curtir O chão de Cid Sousa As novinha vai dançar Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Quero poesia, escuto roupa nova, ou de javan, cara que eu sou fulmã Eu tô solteiro, novinho na parada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir o show de Silvio Sousa As novinha vai dançar, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Ovinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Oxe, meu cara Forró, Silvio Sousa, é forrazão O homem é bom, o homem é espetacular, com certeza Forró, Silvio Sousa A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe Agora eu tô bebendo, não sai o mar do bar, junto com a mulherada, gastando meu dinheiro Traz uma bebida dessa, cadê o garçom? Abateça a mulherada, descrevo e puxando A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe, tá todo mundo bebe, todo mundo bebe Agora eu tô bebendo, não sai o mar do bar, junto com a mulherada, gastando meu dinheiro Traz uma bebida dessa, cadê o garçom? Abateça a mulherada, descrevo e puxando A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Forrózine Sousa Ali tá um caro, por um amor mercenário Cobrou de mim um alto salário E seduando o seu coração É disfarçada Interesseira, druga e leviana Só vai pra cama pensando Em muita grana Não é qualquer oferta Que come seu coração Não sei porquê Se eu dependendo dessa mulher de má fama Eu duvido quando ela diz que me ama Eu pago caro pra viver essa ilusão Por isso, amigo Eu resolvi com você desabafar Pois muitas noites que eu fico a chorar Solucionário eu nunca tinha escondido Não confesso Me sinto só quando ela está longe de mim Se minha sina é viver amando assim Mesmo pagando quero estar ao lado dela Por essa mulher Eu sou mal amado Eu sou dominado por essa paixão Eu sou dominado por essa paixão Sem essa mulher Eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Pagado caro mais cheio de parceria Me sinto porrazão Pode dar um caro, por um amor mercenário Cobrou de mim um alto salário, do seu ano, do seu coração É disfarçada, interesseira, gruga e leviana Só vai pra cama pensando em muita grana Não é qualquer oferta que compre seu coração Não sei porquê, sou dependente dessa mulher de má fama Eu duvido quando ela diz que me ama Eu pago caro pra viver essa ilusão Por isso, amigo, eu resolvi com você desabafar Por muitas noites que eu fico a chorar Sou do seu ano, nunca tinha escondido Na minha confiação, me sinto só quando ela está longe de mim Se minha sina é viver amado assim Mesmo pagando, quero estar ao lado dela Por essa mulher, eu sou mal amado Eu sou dominado por essa paixão Sem essa mulher, eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Por essa mulher, eu sou mal amado Eu sou dominado por essa paixão Sem essa mulher, eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Eu sou dominado por essa mulher, eu não sou ninguém Um abraço ao meu amigo Ricardo Ceará Um abraço ao meu amigo Ricardo Ceará Um abraço ao meu companheiro Oh, canção rebosa, meu amigo Guarda pra besta agora Eu preparei por coincidência com você na rua Como quem perdeste no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito um árvore que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose da desilusões Feito um árvore que saiu do bando que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose da desilusões Nossa conversa não passou de um oi Como vai você? Que além das surpresas não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nós vemos juntos Deu pra perceber que mais feliz estou Você foi o vento de amor que passou Não deixou nem marca para se lembrar Nós vemos juntos Deu pra perceber que mais feliz estou Você foi o vento de amor que passou Não deixou nem marca para se lembrar Caros meus olhos Você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência Vou poder nas mãos limiter a seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diogue norte feito pela vida Você em dois anos envelheceu 10 Sua arrogância foi pela idade substituída No diogue norte feito pela vida Você em dois anos envelheceu 10 Pouco juiz Falta de conceito e muitas vaidade Desprezando tanta oportunidade Pois vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá pra as a gente Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa juros nem dá pra as a gente Aê wantz pra você Forrarqu đấy Forra sich de susan Forra sich de susan Ou sucesso Aê wantz pra você Meu coração está amando loucamente Duas mulheres estão me deixando louco Se estou com uma, fico pensando na outra Já não consigo mais sair desse sufoco Uma é loira e a outra é morena Uma é bonita e a outra é linda demais Meu coração está num bebo sem saída Não vai pra frente nem dá pra voltar atrás Meu coração está num bebo sem saída Não vai pra frente nem dá pra voltar atrás Uma me pede para abandonar a outra A outra diz que eu não posso me deixar Uma me fala que quer ficar namorando A outra diz que comigo quer se casar Uma me pede pra dormir comigo à noite A outra diz que não vai me dividir Se estou com uma e pera a outra O que é que eu faço Não tô achando um jeito pra me decidir Se estou com uma e pera a outra O que é que eu faço Não tô achando um jeito pra me decidir Forró, Cid e Sousa O sucesso Se estou com uma e pera a outra Me quer também Se sai com uma e pera a outra Não quer ficar Nenhuma das duas quer abrir mão de mim Se um homem quer a outra Não quer me deixar E quando eu vou sair de casa Uma briga Diz que eu vou ficar com a outra Nas ruas Já que eu não posso ficar Sem nenhuma delas Vou ter que me acostumar Viver com as duas Já que eu não posso ficar Sem nenhuma delas Vou dar um jeito E ver com todas as duas Já que eu não posso Ficar sem nenhuma delas Vou ter que me acostumar Viver com as duas Já que eu não posso Ficar sem nenhuma delas Vou dar um jeito De viver com todas as duas Forró, Cid e Sousa É forrózão! Forró, Cid e Sousa Ou sucesso Na vaquejada, pro banho, no bar, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque revivo e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do roteiro Banda brasa, Cid e Sousa Mandei lavar meu carro Preparei meu paredão Separei meus cavalos Quarto de milenazão Peguei a minha cela, esporo o vixe todo Joguei meus cavalos lá em cima do recorte Comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada Na vaquejada, pro banho, no bar, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque revivo e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do roteiro Mandei lavar meu carro Preparei meu paredão Separei meus cavalos Quarto de milenazão Peguei a minha cela, esporo o vixe todo Joguei meus cavalos lá em cima do recorte Comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Vou partir pra vaquejada Na vaquejada, pro banho, no bar, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque revivo e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do roteiro Na vaquejada, pro banho, no bar, para o motel Na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque revivo e o bolso cheio de dinheiro A galera fica doida na balada do rock Forró, Zitinho Souza O sucesso Pra te conquistar, botava a cela em meu carro E pava as esporas de chiconto da vestral Tomava cachaça lá no bairro do vaqueiro Agora me esculhamba de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa boa profissão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gosta da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparindeiro Suas brigas sem motivo, você não foi ganada Mamãe falou que eu gosto de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desfateiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Aqui é forró, meu filho Forró e vaquejada Ah, forró, Zitinho Souza Pra te conquistar, botava a cela em meu carro E pava as esporas de chiconto da vestral Tomava cachaça lá no bairro do vaqueiro Agora me esculhamba de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa boa profissão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gosta da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparindeiro Suas brigas sem motivo, você não foi ganada Mamãe me falou que eu gosto de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desfateiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Avisa, 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 tô solteiro Avisa, 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 tô solteiro Avisa, 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 tô solteiro Avisa, 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 tô solteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Avisa, 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 avisa Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados Olhei para ela e disse, deixe eu vender o meu gado Um vestido eu já comprei, e o boiadeiro tá quebrado O meu burro dancelado, foi o vaqueiro que selou Atravesso o rio Anaro, a fim de ver meu amor Mineirinha eu vou embora, volta a semana que vem Corrozinho de Sousa, é Corrozão Desse lado tem furduz, do outro lado também tem Atravesso o rio Anaro, a fim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora, vou cuidar do meu amor Vira as pedras do caminho, mande varrer a estrada Deixa tudo bem lindinho, no sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada Corrozinho de Sousa O Sucesso Gosto de uma cerveja bem gelada, de uma mulher apaixonada Que me façam profunda, sou vaidoso, gosto de andar cheiroso Fico todo poderoso quando vejo mulher, meu nome é Zé Zé vaidoso, Zé, Zé vaidoso Enquanto isso no boteco da esquina tem uma menina a se remexer, a requebrar, a rebolar Ouviu dizer que pode remexer, pode rebolar Hoje só não pode reparar, de remexer, a requebrar, a rebolar Pode remexer, a requebrar, a requebrar, a rebolar Corrozinho de Sousa Corrozinho de Sousa O Sucesso Corrozinho de Sousa Corrozinho de Sousa Enquanto isso no boteco da esquina tem uma menina a se remexer, a requebrar, a rebolar Ouviu dizer que pode remexer, pode rebolar Hoje só não pode reparar, de remexer, se requebrar, se rebolar, a rebolar Hoje só não pode reparar, de remexer, se requebrar, se rebolar Pode remexer, pode rebolar Hoje só não pode reparar, de remexer, se requebrar, se rebolar, a rebolar Pode remexer, pode rebolar, a mercadeira Vamos beber que amada de filhos, meu filho Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não tem outra chance não voltar pra mim Eu tô deprimido, tô quase vencido com a solidão Pois a Isabela arrumou as malas e me deixou na mão Não sei o que faço, quase pra gastar em tanto sofrer Pra me consolar eu vou voltar pro baixo, ora aí bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não tem outra chance não voltar pra mim Pode beber, meu filho Vou deprimido, tô quase vencido com a solidão Pois a Isabela arrumou as malas e me deixou na mão Não sei o que faço, quase o bagaço de tanto sofrer Pra me consolar eu vou voltar pro baixo, ora aí bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Se a mulher que eu amo não tem outra chance não voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não tem outra chance não voltar pra mim Ai, vai beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Toda festa de embalo tem que ter forró Vou dançar forró, eu vou me embalançar Dançar agarradinho, roxinho por roxinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher funga Toda festa de embalo tem que ter forró Vou dançar forró, eu vou me embalançar Dançar agarradinho, roxinho por roxinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher funga Quando toca forró, todo mundo se balança Todo mundo se sacode, quando abalancear Forró é da pesada, ninguém fica parado Pode botar na balança que esse é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se balança e diz forró pesado Forró Silvio Sousa sacudida no campo da laquejada A caixada Toda festa de embalo tem que ter forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rocinho com rocinho Sentir o teu carinho, quero ver mulher funda Toda festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rocinho com rocinho Sentir o teu carinho, quero ver mulher funda Quando toca forró, todo mundo se balança Todo mundo se sacode Quando a balança é forró é da pesada Ninguém fica parado Pode botar na balança que esse é forró pesado Forró pesado, forró pesado É moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado É moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado É moçada se balança e diz forró pesado Forró pesado, forró pesado É moçada se balança e diz forró pesado Forró, Sid Sousa, é forrózão! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é forrózão! Forró, Sid Sousa! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa! Forró, Sid Sousa! Forró, Sid Sousa! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa! Forró, Sid Sousa, é o sucesso! Forró, Sid Sousa!